O meteoro caiu na praia da Bahia da Aventura. Está seguro. O meteoro caiu perto da praia, sem causar muito estrago. Trabalhe em equipe para descobrir onde ele caiu e leve-o para o farol. Os Jake Estação e Salvo. É isso aí, pessoal. Nós salvamos aqui o Jake, salvamos a Bahia da Aventura. A gente descobriu. A gente descobriu que a gente descobriu o que é que acontece. Ah, é verdade. Bom, então, é esse o nosso vídeo de hoje. Quero com leite. Se inscreve no canal. Valeu, galera. Se inscreve no canal, pessoal. Às vezes a pessoa curte o vídeo, curte o canal, mas não se inscreve. É isso, pessoal. Aquela força lá, aquela moral, beleza? É isso aí. Fui.